E vamos voltar a falar sobre o atropelamento daquela criança, eu comentava com você ontem, a criança de 3 anos em Nossa Senhora do Socorro no último domingo. O estado de saúde dessa garotinha continua muito grave. A repórter Caroline Prata, ela conversou, olha aí o Fusca, completamente desgovernado com 3 ou 4 mulheres, 4 né? 4 moças, estavam 4 moças, é isso Scooby. E o carro completamente desgovernado, uma coisa de louco, a trajetória desse Fusca me impressionou, olha aí. Olha o estrago e o que elas estavam fazendo dentro desse carro, completamente fora de controle, poderia ter acontecido também uma tragédia e o que é pior, o que agrava mais esse quadro, atenção, é a omissão. Eu fico louco, alucinado com um negócio desse. Como é que a pessoa vê a tragédia na frente, uma criança pode morrer e ó, dá no pinote, sai como... Aliás, foi até acobertada por uns e outros aí que estava de moto e por aí vai, que foi buscar, resgatar essas moças. A Caroline Prata conversou com o pai da menina Vitória e traz mais informações sobre esse caso. Vamos ver no BG Amanhã. No último domingo, dia 1º de setembro, Joana Vitória dos Santos, de 3 anos, foi atropelada no conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro. Ela estava com a mãe e a tia aguardando o ônibus quando o veículo a atingiu. Assim que minha esposa e a cunhada e minha filha estavam no ponto de onda, em cima da praça, essas condutoras vieram todas bêbadas, curtindo, com o Fusca velho, entendeu? Com o Fusca velho, atravessou de um lado a outro na praça, pegando minha filha, arrastando na grama e só foi parar quando bateu no muro de uma casa, depois da rua, depois da praça, no outro lado da rua, entendeu? E eu quero justiça, eu quero que elas paguem, eu quero que as autoridades vá na casa de cada uma, pegue todinhas e eu quero que venha cada uma pagando atrás das grades. A garota precisou passar por uma cirurgia na cabeça e encontra-se em estado delicado. Muito grave, foi uma cirurgia na cabeça, no domingo mesmo, se não fosse primeiramente Deus e esses médicos aqui que estavam no plantão na hora certa, minha filha não estaria hoje aqui ainda viva, entendeu? Mas o estado dela é muito delicado, muito grave, a pancada foi muito forte na cabeça, tem que fazer essa cirurgia, entendeu? Está com dois olhos paralisados, estado de coma, só deu para levar minha filha, tirar daquela cama, e ele vai tirar em nome de Jesus, vai tirar em nome de Jesus, que eu tenho fé nele. O carro que atropelou a criança foi encontrado e apreendido pela polícia, mas quem conduzia o carro continua foragido. De acordo com o pai da menina, no carro estavam três mulheres que já foram identificadas por ele. Ele afirma que já prestou um boletim de ocorrência denunciando as possíveis causadoras do acidente, mas ainda não obteve resposta da polícia. Mas elas que estavam todinhas dentro do carro, o dono do carro que deu a elas, entendeu? Que o carro não era delas, que eu já soube que o condutor esteve aqui percorrendo saber para aliviar o lado deles, deles todos, entendeu? De um por um, eu quero ver o carregado e pagando. Se aqui tem justiça, vai ter que ser feita, entendeu? Vai ter que ser feita, vai ter que pagar. É, meu irmão, mas infelizmente eu tenho uma péssima notícia para você. Esses crimes de trânsito, então, no Brasil, me desculpa a expressão, mas são uma bandalheira. Não dá em rigor, eu nunca vi, em 41 anos de profissão, nunca vi alguém apodrecer na cadeia por ter assassinado alguém no trânsito, está me entendendo? E ontem os depoimentos no local eram de quatro, quatro mulheres. Agora podem ser três, enfim, isso tudo será apurado. Sete horas e trinta e oito minutos.